TV Floripa apresenta Vida Inteligente Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente Mandando aquele abraço para nossos amigos de todo o Brasil De lá do exterior também Nossos amigos de Portugal Vamos ter uma grande novidade principalmente nesse fim de semana Aguardem Portugal Nós vamos também mandar um abraço lá para Araruama Nossos telespectadores de lá, de Brasília, de Porto Alegre, de Curitiba Aquele abraço Rafael Boas notícias daí né Tudo bem, legal Florianópolis também, todos os nossos amigos Que hoje nos ouvem, nos assistem E que nos trazem hoje aqui A visita do nosso amigo César Antônio Grisa O psicólogo, tudo bom Grisa? Tudo bem Grinho? Tudo bem, mais uma vez você está aqui né Já temos algumas entrevistas com você né Mas hoje nós temos algumas novidades boas Que nós vamos conversar durante o decorrer do nosso programa Pois bem, nós ainda estamos com um probleminha em nossos equipamentos O que não permite que apareçam os créditos O tema de hoje é o acesso ao sub... Nossa senhora, ao subconsciente Está vendo? Foi bom Está dando as falhas aqui O tema de hoje então é acesso Como acessar o seu subconsciente Nós vamos falar disso já já O telefone daqui Que não vai aparecer aí embaixo hoje É 3222-1137 Você pode participar ao vivo Telefonar para cá Seja daqui, seja de outro estado Seja de outro país Se você for de outro estado Não esqueça de colocar o 48 na frente E também você pode nos escrever Solicitando o tipo de coisas que você gostaria que a gente apresentasse aqui Através do nosso e-mail VidaInteligente Arroba Gmail.com Bom César Já abordamos aqui nas suas vindas anteriores Uma série de temas interessantes Porque você além de psicólogo É para psicólogo também Perfeito Então isso é bom O sistema grisa O sistema que seu pai desenvolveu Já há mais de 25 anos Mais de 25 anos Por aí Por aí 25 anos Aqui é consagrado Aqui pelo menos no estado de Santa Catarina Vocês já estiveram inclusive Já falamos em outra oportunidade Vocês já estiveram inclusive no Jô Soares Jô Soares disse que na ocasião Que o livro do seu pai é um dos melhores que ele já leu Não é isso? Isso Isso segundo uma entrevista que ele deu na GNT Na GNT Que algumas pessoas assistiram e nos informaram Isso Então vocês têm também grupos Você vai falar um pouquinho do IPAP daqui a pouco Eles têm grupos E todo o Brasil desenvolve a coisa Fizeram parcerias Nós já falamos aqui recentemente Quando veio o César Gris O pai dele e o Pedro Gris Então nós vamos só dar uma rememorada aqui Porque eu não sei se na ocasião Eu creio que não Na ocasião nós ainda não estávamos transmitindo Para o Brasil e para o mundo Então nós estávamos limitados a Floripa Mas como tudo na vida Isso serve para você Como já serviu para mim Como tudo na vida tem o seu tempo de germinação Então depois de dois anos e meio O Vida Inteligente completou três aqui Como nós falamos semana passada Três anos no ar Tudo tem o seu tempo certo de acontecer E há cerca de seis meses De seis meses eu acho que não chega Há cerca de três meses Nós extrapolamos os limites de Florianópolis Da nossa linda ilha e do nosso continente Para chegarmos à sua casa No Brasil, na Europa Em qualquer lugar desse mundo Então isso é muito bom A nossa responsabilidade aumenta Nós podemos nos aproximar muito mais assim Você está nos vendo na sua telinha do computador Nós temos o endereço também Que apareceu antes do programa começar E da internet E você pode nos ver Você recebe nossa mala direta Você pode nos escrever Você pode nos passar um e-mail Isso é muito gostoso E é assim que a gente vai se confraternizando Pois bem, se você quiser Então 3222-1137 Formule suas perguntas Bom, César, vamos conversar então Você fala primeiro do IPAP A função, o que é o IPAP O que significa o IPAP E o trabalho que você desenvolve Muito bem O IPAP, Gregor, é o Instituto de Parapsicologia e Potencial Psíquico É hoje referência nacional na parapsicologia Principalmente na parapsicologia clínica Que é algo ainda que É um assunto ainda que gera bastante polêmica E nós estamos aí completando já Cerca de 25 anos De instituto E hoje nós oferecemos cursos de parapsicologia De orientação parapsicológica Em convênio com duas universidades A USJ Universidade São José Que é a primeira universidade pública do Brasil E a Univale Hoje nós temos um curso de pós-graduação Em convênio com essas duas instituições Pós-graduação em que? Pós-graduação em orientação parapsicológica institucional e social É, eu achei isso aí Nós já falamos no programa passado Eu achei de extrema relevância Quer dizer, não é porque eu acho de extrema relevância Que tem que ser Mas o fato de uma Volto a repetir O fato de uma universidade Ou de duas universidades Fazer em pós-graduação Em questão parapsicológica O negócio que a maioria das pessoas ainda combate Existe uma Existe, como é que se diz? Existe muita resistência ainda para Parapsicologia Todo mundo conhece Parapsicologia tipo Padre Quevedo Aquelas coisas que aparecem na televisão Que não causam uma boa impressão Exato, o sistema gris vai ser um pouco disso Nós vamos já considerar O fenômeno paranormal como uma realidade Independente de A gente não conseguir produzir Conscientemente esse fenômeno A maioria dos fenômenos paranormais Eu diria até 99,9% Acontece de forma espontânea Então a partir daí A gente vai entender que Esses fenômenos Eles são gerados E ocasionados pela mente humana O que nos permite Estudar a mente humana De uma forma muito mais profunda Daí é que vai nascer Realmente um curso Até com Essa perspectiva clínica De poder orientar as pessoas De poder ensinar as pessoas De como a mente humana funciona Você sabe que Você já veio aqui algumas vezes E você sabe que nós não temos script A gente não combina nada Ainda mais que o programa ouvido Exatamente Muitas pessoas até Puxa, como que não tem script Mas o gostoso é assim Nós batemos o papo Eu queria te perguntar o seguinte Nisso que nós estamos conversando aqui O programa Vida Inteligente Ele tem abordado assuntos Que puxa a vida Vou te contar São assuntos que não Não são abordados E não eram abordados Nunca foram em TV nenhuma Em programa de rádio nenhum TV, televisão Nós estamos levando coisas Um certo tipo de verdade Por outro aspecto Que está Mexendo com as pessoas E isso para muitas pessoas Como eu também já senti Em outras ocasiões Isso faz com que a gente A nova informação Ou aquela informação Que difere Da nossa crença Da nossa fé Nos causa também Uma espécie de revolta Porque, opa Quem são esses caras? Quem é esse cara? Quem é esse Essa pessoa Esse psicólogo Que vem aqui Acaba com as minhas verdades Acaba com a minha fantasia Acaba com a minha ilusão Então eu estou sentindo Nós sentimos isso No decorrer do nosso programa Então Mas nós não fugimos da verdade Continuamos insistindo E estamos aí à disposição Também Nos colocamos à disposição De assumirmos Determinada coisa Que não Que nos prove Ser contrário Aquilo que nós falamos A pergunta é Na sua profissão também Na psicologia As pessoas Como é que as pessoas reagem Quando elas vão lá Para resolver um problema Claro Ninguém procura um psicólogo Para olhar para a cara dele Apenas Ela está com algum problema Algum questionamento Que ela precisa resolver Mas Às vezes Ela Que nem nós estávamos falando Nos bastidores A pessoa convive com isso E o que acontece Quando você tira Esse problema Ou uma coisa Que os pais levaram Vamos supor Que os pais levaram Uma criança Porque acharam Que ela era hiperativa Ou acham Que ela tem algum problema E a criança Não tem problema nenhum Como é que As pessoas reagem A um tratamento Vamos dizer É uma curiosidade Que eu tenho Acho que Em primeiro lugar Assim, Grego Eu gostaria De te informar Também assim E os nossos amigos Que estão em casa Eu sou psicólogo De formação Eu me formei Pela Universidade Do Vale do Itajaí A Univale Mas desde a minha formação Eu sempre atuei Como um parapsicólogo Do sistema Greza Então claro Que eu tenho todo Esse conhecimento E eu continuo estudando Psicologia Sempre né Sempre Mas hoje Eu atuo Na parte clínica Dentro do sistema Greza Então claro Que você colocou bem Eu não atendo Crianças Eu atendo Adolescentes e adultos Sim Com relação As crianças Elas na verdade Elas são reflexos Do que elas têm No meio social E em casa Principalmente Eu costumo dizer Que as crianças Não tem problemas Quem tem problemas São os pais É verdade É que tem razão Entende Então é muito Muito importante A gente poder Fazer um levantamento De dados Bastante sério Fazer uma boa anamnese Conhecer bem a vida Da pessoa Inclusive Aquilo que antecedeu A vida dela Que é a história De vida dos pais Dos avós Nós não estamos falando Aqui de vida passada Nós estamos falando De vida intrauterina Os próprios pais De comportamentos Dos pais De programações Mentais Que esses pais Trazem Geração Após geração Nós podemos falar Isso depois Nós vamos falar Claro Nós temos uma hora Para conversar sobre isso Então E é sempre Muito gratificante Realmente Quando alguém nos procura Com uma demanda Um problema Uma dificuldade E ela consegue Obter ferramentas Para poder lidar melhor Com aquilo Ou para resolver Aquela situação Como é um caso De uma fobia Por exemplo Agora essa semana Eu fiz uma Com um cliente Uma hipnose Em que Em que a dificuldade Era a claustrofobia Sim Muita gente Tem esse problema Durante a hipnose Vieram duas situações De lembrança Uma de Estar presa Com oito anos Dentro do porta-mala Se trancou sozinha Dentro do porta-mala Do carro Depois uma situação Que um portão Aos cinco, seis anos Teria caído em cima dele E eu aproveitei Mediante toda Toda a anamnese Que eu fiz Com ele E com os pais De trabalhar A questão Do nascimento Porque A vinda dele Ao mundo Já foi Um pouco presa Porque ele Ficou atravessado Então dificultou O nascimento O parto Dificultou o parto Então logicamente Que aí já tem Uma origem Desse sentimento De Se sentir Agoniado De se sentir Inseguro Com medo Diante de situações Fechadas Então Você acha que É incontestável Vamos dizer E é verdadeiro Não é balela Do que dizem De psicólogo Dessas pessoas Que gostam de ajudar As pessoas Têm problemas Que carregam Para a vida Consequentes Da sua gestação Da forma Que elas Vêm à vida Da forma Que a pessoa Que nasce Com fórceps Por exemplo A pessoa Que teve Circulares No pescoço Aquilo lá Que chamamos Com certeza Essas pessoas Vão carregar Algum tipo Vão manifestar Algum tipo De problema Para frente A partir do momento A partir do momento Que você é um ser vivo Você já está Gerando memórias Seja essas memórias Celulares Ou mesmo Depois da formação Do sistema nervoso Uma memória Que não necessariamente Vai aparecer Ao longo da vida Porque ela está lá Como uma memória Realmente profunda Fica Como nós chamamos A nível subconsciente Mas Ela está gerando Resultados positivos Ou negativos Na vida da pessoa E o que originou A minha pergunta Você enfrenta Algum tipo de revolta Também Quando você As pessoas reagem Quando você Mexe Vamos dizer No cerne da questão Ela tem um tipo Que nem A homeopatia Por exemplo Ela manifesta O que você tem Para depois curar Eu tenho um Um jeito Muito pragmático De trabalhar Nesse sentido Eu gosto de De ir logo Na questão Então assim A partir do momento Que eu tenho Um bom conhecimento Da história De vida Desse cliente Que eu já estou seguro Para poder trabalhar Com ele Algumas situações Eu ajudo Muitas vezes Ele a encontrar Também A origem Do problema Entender melhor Aquilo Enfim Mexer na ferida Sim E as pessoas recebem Isso aqui não basta Mexer na ferida Você tem que A partir do momento Que você começa A mexer na ferida Você tem que estar preparado Para cicatrizar ela Sim Então isso é interessante Tá Quais são No seu dia a dia Hoje No mundo moderno A gente fala de mundo moderno E essas coisas todas E a questão Que nós estamos falando Dessas coisas Que a gente traz Desde o nosso nascimento Desde a nossa gestação Que uma série de fatores Realmente a gente sabe Que vão se manifestar Mais tarde O que é muito mais comum Hoje Na vida moderna O tipo de pessoas Situações Que você recebe Nós temos vários problemas Hoje O estresse é tratado Por psicólogo Ou não Também Claro Mas hoje Nós temos vários problemas Da era moderna Que são originários Do sentimento De rejeição É comum A todas as pessoas Hoje Todos estão cientes disso Que principalmente No mundo moderno Civilizado Ocidental Principalmente Se reduziu muito O número de filhos Hoje As pessoas estão com medo De ter filhos Isso está gerando Realmente Cada vez mais Medo E rejeição A filhos Então A depressão Por exemplo Muitas Das depressões Que nós conhecemos Dos sintomas depressivos São originários Desse sentimento Você até colocou A questão de vida Intrauterina Veja o que é importante A gente saber Saber as emoções Da mãe Os sentimentos Da mãe Quando Ela está gerando Filho Isso é importantíssimo Porque esses sentimentos E essas emoções Vão ficar Se ele é desejado Se ele não é Na mente subconsciente Da criança Do bebê E ele vai levar Isso vida fora E essa Você falou em depressão E o que é essa Aproveitando E nós estamos falando De parto e de depressão O que é essa tal De depressão Pós-parto Que muita mulher padece Que parece que É incrível Ela acabou de dar à luz Um ser Que ela A gente acha Que ela Foi fruto De um amor De um ato amoroso Com seu companheiro Esperou Gestou Carregou aquele ser Durante nove meses No seu ventre Deu a luz saudável E a mulher Entra em depressão O que é isso? A depressão pós-parto Você já tratou De algum caso assim É, a depressão pós-parto Ela é proveniente Veja, existe A rejeição consciente Existe a rejeição Que o nosso Subconsciente Da mulher Manifesta É importante a gente Entender por quê Como é que a gente Vai entender isso? Entendendo que nós somos um Mas nós funcionamos Como dois Quantas vezes O amigo Ou amiga em casa Já Já falou assim Ai, desculpe Se sem querer Ai, eu não queria ter feito Mas agir impulsivamente Agir de uma forma impensada Hoje nós estamos vendo aí Os programas Falando muito Da questão Dessa Desses picos de raiva Dessas Crises de raiva Que as pessoas tem no trânsito Que não se controlam Já está Até se dando nome É isso Se a gente pegar O código internacional De doenças Nós vamos ter Infinitos Ali Infinitos É um exagero Mas um grande número De problemas Já classificados Eu costumo Entender o ser humano Da seguinte forma O ser humano Para mim Só sofre de dois problemas O sistema grisa Ele leva isso muito a sério Um É um Um problema Ele tem a ver Com os nossos instintos Que é o medo E o outro Com a nossa cultura Que é a culpa Então Medo e culpa Exato Tanto o medo Quanto a culpa Em maior ou menor grau Vai dar o nome A todos esses problemas Que nós conhecemos Depressão Distúrbio bipolar Ansiedade Você está afirmando Que tudo é derivado De um pai e uma mãe Que a gente pode chamar De medo e culpa Não Não? É De princípios De origem No caso Que o sentimento De culpa E a programação De culpa Associado ao medo Em maior ou menor grau Vai gerar Muitos problemas Pois bem Então vou falar Em público aqui Por exemplo Eu vou dar um exemplo Só para as pessoas Terem isso mais claro Timidez Insegurança No relacionamento Com as pessoas O que é insegurança? É medo Sim Conforme? A pessoa que é segura De si Não pode ser tímida Síndrome do pânico Isto Síndrome do pânico É o medo Fica com medo disso Medo daquilo Pânico Pânico é medo Então medo de morrer Assim como Problemas mais complexos Como Por exemplo A própria compulsão Obsessivo compulsivo Ele é seguro É impressionante O número de pessoas Depressivas Que eu conheço E traz com ele Muito sentimento de culpa Às vezes De forma muito forte Essa programação de culpa Porque O que ele está fazendo? Ele está toda hora Se punindo Se castigando Porque ele se limita Ele se torna escravo Às vezes De um comportamento E tudo isso É uma forma De ele se culpar De ele se castigar Tá Dentro desse preâmbulo Que nós fizemos E para que a gente Entre no nosso assunto Que nós já entramos Claro O tema que nós damos Para a nossa entrevista De hoje Para a nossa conversa De hoje Foi como acessar O seu subconsciente Existe forma De a gente acessar O subconsciente Conscientemente? Existem técnicas Que a gente pode Trazer esse material À tona E aí poder Realmente trabalhar Trabalhar com ele Um exemplo É esse programa Que eu desenvolvi O Paz Que é o programa O programa De acesso ao subconsciente Que é um programa De quatro sessões apenas Não tem como objetivo Resolver Os maiores problemas De ninguém Mas ele propicia Ferramentas fantásticas Para que a gente possa Entender o que está acontecendo Com a gente Para que a gente possa Realmente Ter consciência disso E poder lidar melhor Com essa situação Então o Paz Ele é um programa Que se subdivide Em quatro sessões Uma sessão De anamnese Tá? Uma segunda sessão Anamnese É diagnóstico Anamnese No histórico do cliente Saber a história De vida dele Focando principalmente A história gestacional Nascimento E infância Se houver necessidade Na segunda sessão A gente dá continuidade Ainda a essa anamnese Mas na segunda sessão A gente já vai fazer Um trabalho em cima Da análise Da tabela familiar Ou seja Vamos analisar A personalidade Da pessoa Através da posição Que ela ocupa Na família Exemplo Um exemplo Você Tem cinco irmãos Você é o quarto São cinco filhos homens Você é o quarto O quarto homem A posição que você ocupa Nessa família Dá para dizer Se você foi esperado Menina Foi esperado Mulher Dá para dizer Se você é um pragmático Um idealista Ou um idealista Com características Pragmáticas Ou um pragmático Com características Idealistas Então você vai podendo Ter uma condição De equilibrar A sua personalidade Para obter resultados Mais positivos Frente à vida Antes de você continuar Essas técnicas Essas técnicas aqui A técnica que você utiliza No PAS Que você está falando E a técnica Do sistema grisa Ela estaria Mais para o lado De que escola psicológica Vamos dizer Ela tem muito a ver Com a A junguiana A escola analítica Junguiana A psicanálise Sim A psicanálise junguiana Conhecida também Como psicanálise junguiana Mas Enfim A psicologia analítica Junguiana Sim Tem Também Não podemos deixar De lado a psicanálise Freudiana Freudiana Foi onde tudo começou Então é importante A gente saber Que todas as escolas Psicológicas Que levem em consideração O inconsciente Tem a ver com Freud Se não Nós não estaríamos Atualizados Tudo ali Se você usasse A medicina Nós podemos separar O mundo antes Freud E depois Freud Claro Se você fosse Você não podia estar Trabalhando hoje Na medicina de Hipócrates Exato Porque tudo evolui Então é claro Eu só perguntei Que isso é interessante Você pegar A base deles Apesar de que Muitos conhecimentos De Sócrates De Hipócrates Enfim Não tenha dúvida Claro Você usa como base Aquilo E depois desenvolve A vida Então continua Continua a falar Sobre o Paz Então a terceira A terceira Sessão É uma sessão A sessão dura quanto tempo? Uma hora Uma hora Uma hora É onde é aplicada Uma técnica do caminho seguro Uma técnica desenvolvida Por mim Onde a pessoa Ela leva conscientemente Cinco dificuldades Para essa técnica E a partir dali A gente faz uma dinâmica Lúdica Onde o subconsciente Vai manifestar uma resposta Ou seja A nossa mente interior A nossa mente sábia Mas eu vou querer saber E o telespectador também Essas cinco dificuldades Cinco dificuldades Nós vamos ter que saber Que a pessoa vai trazer Que a pessoa vai trazer Como por exemplo Dificuldade com os pais Depressão Ansiedade Enfim E a última sessão É onde a partir do momento De constatada qual é a maior Dificuldade do cliente E essa dificuldade Alimenta essas outras A gente faz uma hipnoterapia Diretiva Para trabalhar aquela dificuldade E como é que você tem conseguido Isso em quatro vezes Fazer isso aqui Isso é hipotético O resultado é sempre positivo Porque além de tudo Muitas vezes a pessoa Ela percebe a necessidade Muitas vezes Até de dar continuidade A uma terapia E quem é que geralmente Busca esse tipo de Quem é que deve buscar Esse tipo de trabalho Que você está oferecendo Vamos dizer O PAS Todas as pessoas Que percebem E sentem Que tem dificuldades emocionais Isso é algo que Com certeza todos nós temos Às vezes a gente tem Algum problema E a gente não sabe Que tem algum problema Tem muita gente Aí até que um dia Você discute com alguém Alguém diz pra você Pô, meu Você precisa se tratar Como é que eu preciso me tratar Não, porque você tem isso Isso Aí a pessoa tem consciência De que realmente Ela está com um problema Mas que ela não sabia Então Quais são os tipos de Os tipos de coisa Que devem chamar A atenção das pessoas Porque hoje tem um monte De coisas Um monte de coisas No nosso dia a dia A gente já está Tão Tão entretido Nesse dia a dia Nessas coisas Na televisão Nas notícias ruins Nas coisas que a gente Tem que fazer Na rotina Que a gente é um autômato Então a gente nem sabe O que está sendo ruim Pra nós ou não Se a gente está bobo Se não está Se a gente está com anamnésia Anamnésia Com amnésia Ou não Então é isso que eu pergunto O que deve chamar a atenção O que as pessoas devem Tomar como atenção Vamos dizer assim Pra que busquem Uma assistência psicológica Antes que a coisa esteja grave Vamos dizer Alguns sintomas Se você está assim Ansado E acontecer isso aqui Opa Fica de olho Observe Sintomas comuns Por exemplo A própria depressão Ou Crises de ansiedade São 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 vários Agora Posso citar o da depressão Que é bem comum É a baixa A baixa da libido A pessoa começa a ter Crise de baixa autoestima Às vezes Começa a ter dificuldade De dormir Dormir mal Isso gera um estresse Gera mais cansaço Podendo levar também Muitas vezes A uma estafa Um estresse mais forte Enfim São vários os sintomas Mas cada Cada problema Cada dificuldade Geralmente acompanha Um grupo de sintomas Isso aí você acha Que então E o que é importante As pessoas saberem É que o problema Emocional Quando ele perdura Quando ele não é resolvido Ele tende A se manifestar No físico Certo Aí o nosso físico Começa a ter Consequências disso É o nosso organismo Por isso A importância De se entender O que é Psicosomática A relação da mente Com o corpo E do corpo com a mente E é por isso Que nós também Estamos focando Esse tema No congresso de setembro Tem um congresso de setembro Já vamos falar sobre ele Mas eu quero Eu quero falar Outras coisas com você Eu sei que vocês Vocês Cientistas Vamos dizer Tem certa resistência Com as coisas Ditas Paranormais Apesar de considerarmos E eu também considero hoje Que a paranormalidade É a normalidade É uma coisa Que todo mundo tem acesso E precisa desenvolver A paranormalidade O normal É ser paranormal Na minha opinião Não sei se você concorda O ser humano Ele tem poderes latentes Que precisam ser desenvolvidos Tanto é que vocês tem Um curso Como é que se chama Como é que é Caop Caop O que que faz o Caop O curso de aperfeiçoamento E orientação parapsicológica Esse curso Ele prepara profissionais Para orientar pessoas Também Pessoas que Manifestam Um fenômeno paranormal Porque geralmente O fenômeno paranormal As pessoas se preocupam Quando ele é Ele tem uma Uma tendência Vamos dizer assim Mais negativa Destrutiva Ou é um fenômeno Que está incomodando Muito a vida delas Claro que se a gente Usa o nosso potencial mental O potencial da nossa mente De forma construtiva E a gente tem benefícios Com isso Isso não vai incomodar E geralmente É quando as causas São negativas Há pouco tempo É importante Interrompendo Esse entendimento Do que é Afinal de contas Paranormalidade Porque a fronteira Entre aquela pessoa Que se diz paranormal E se percebe paranormal Muitas vezes Porque manifesta Vários fenômenos A fronteira Entre a paranormalidade E a esquizofrenia Ela é muito tênue Por isso que nós temos aí Várias pessoas Que por não compreender O que acontece com elas Elas acabam desenvolvendo Problemas emocionais Gravíssimos E muitas vezes Até culminando Num surto psicótico Num surto esquizofrênico Concordo plenamente Com você Aqui acho que você Entrevistou E algum dia Eu vou trazer aqui também Tem que casar o horário Com ele O doutor Paulo César Trevisual Bittencourt Um neurologista fabuloso Tem umas técnicas diferentes E... E é palestrante Do nosso congresso Também Você já vai falar Mas o caso é que Muitas pessoas Ditas como loucas Que estão em manicômios Que foram abandonados Pela família Ou rejeitados Pelos amigos De loucura Não tem nada Eles são pessoas Que não são compreendidas Compreendidas Muitas delas Não precisarem Estar ali Concordo Agora é importante A gente entender Que lógico Depois de Passar um certo tempo Sem os cuidados necessários A pessoa Ela desenvolve Uma ruptura Psíquica Tão forte Que muitas vezes É impossível Até a volta Claro Aí ela fica Como uma espécie de autista Fica difícil Realmente o tratamento E não aceita mais nada E não é Não é através de mágica Que vai voltar Vamos usar aqui Nós estamos falando De subconsciente Estamos falando de cérebro Você Parece que foram descobertas aqui Tu está dentro da psicologia Eu quero ver Como é que você vê isso aqui Apesar de ser Uma doença Como você Dá para a gente Avaliar De evitar Que a pessoa Ou haja um tratamento Vamos dizer Levantar Antes do tempo O mal de Alzheimer Por exemplo Que muitas pessoas Padecem Olha Grego Hoje está mais Claro que se você Mudar a mente Nós estamos falando De mudança de mente Está mais provado Que tanto Apesar de serem Doenças Degenerativas Muitos profissionais Atribuem isso A uma causa genética Porque É de família E tal Mas está mais do que provado Que a pessoa Quando chega um determinado Momento da vida E ela começa A não ter mais Objetivos claros E bem definidos Ela já não tem Mais tanta motivação Isso é importante Por isso que eu fiz a pergunta Então tem Tanta motivação Isso vai contribuir Enormemente Para o desenvolvimento De doenças como essa Porque na verdade Toda doença Toda doença Tem uma causa emocional Ou causas emocionais Sem dúvida Primeiro Tem um fundo emocional De uma forma até É Fundo emocional Eu costumo até Fazer uma Uma brincadeira Sim Mas uma brincadeira séria E eu digo Que até às vezes Um tropeção Que você dá na rua E quebra o nariz Tem uma causa emocional Porque aquilo que eu falei Da questão do sentimento E da programação de culpa Quando que nós Acabamos É Gerando Comportamentos E acontecimentos Nas nossas vidas Que nos prejudicam Quando nós estamos De certa forma Merecendo uma punição Ou um castigo Sim Há uma auto punição Lá dentro É uma auto punição É Pode observar Grego Se você observar Por exemplo Jogadores de futebol Pode observar Quando eles cometem Algum ato antiético Um ato desleal Volta e meia Não demora muito Ele está se lesionando É É incrível É incrível As pessoas não param Para perceber isso Se a pessoa não tem Um bom caráter O jogador não tem Um bom caráter Pode ver Volta e meia Ele está se punindo Ele está se lesionando Ou ele está Gerando situações De comportamento Que fazem ele levar Às vezes Mais cartões Amarelos Vermelhos Do que o habitual E ficando fora De muitos jogos 3222-1137 Você pode telefonar E perguntar Alguma coisa Por falar nisso Que nós estamos falando Há pouco tempo Teve muito sucesso Você inclusive Deu palestras Fez alguma coisa especial E ainda continua falando Sobre a tal Da lei da atração Que a meu ver Foi mal interpretada O fundo Ele é maravilhoso Mas as pessoas Todo mundo Os palestrantes Os Como é que é o nome Daqueles Como é que eles chamam Disso aqui Como é que eles chamam Aquelas pessoas Que fazem os Conferência Conferência É esses que tem os Eles tem outro nome Que é os líderes Mas tudo bem Já vai chegar na minha Na minha Coaches Os coach Os que fazem coach É Eles veem isso aqui Como sucesso Treinadores Isso Os treinadores Coach Facilitadores O nome em inglês É mais importante O que eles estão fazendo O que fizeram Com O Segredo Todo mundo levou Para o lado Da posse material Como eu vou conseguir Um carro grande Tudo isso aqui Esse que foi o espírito Da coisa Enquanto que nós vimos Que o segredo Realmente bem utilizado Para esse lado Do aspecto De desenvolvimento Pessoal De crescimento Para isso Fala Quer parabenizar no ar Tá bom Então pode entrar no ar Daqui a pouco Deixa eu só entrar Que já vão falar Então as pessoas Têm que ver isso aqui Pelo aspecto De você Eu acho que você Tem que se melhorar Não adianta você Pensar em ter Um carro maravilhoso E pensar em ter Uma casa maravilhosa Isso é legal Isso é bacana Mas eu acho que Antes de mais nada Você tem que Para você merecer Isso Isso aí Vir naturalmente Você tem que pensar Ah isso Eu quero ser Uma pessoa boa Uma pessoa de bem Quero pensar coisas bonitas Eu quero Apreciar o meu próximo Eu quero amar meus filhos Quero respeitar minha esposa Meu marido Aprender a agradecer Aprender a agradecer Eu acho que esse aspecto Eu posso estar até errado Vocês me desculpem Esse é o meu ponto de vista Qual é o seu ponto de vista Você que ministrou Inclusive Um curso sobre Um segredo Eu fui uma das primeiras pessoas Graças a você Grego Que me trouxe o DVD Em mãos Uma das primeiras pessoas A palestrar sobre o assunto Aqui em Florianópolis E... Deixa entrar o nosso Telespectador no ar Pode entrar Faz favor Boa noite Alô quem fala Quem é aqui Quem que tá na área Quem que tá na linha É o Guiguinho Queria parabenizar o programa A qualidade do programa A boa entrevista Com o nosso amigo César Grisa Sim É o Guiguinho Isso Tá bom Guiguinho Beleza O pai de duas gêmeas Nosso querido amigo Irmão Olá querido Oi César Muito bom o programa aí Cara Primeira vez que eu tô assistindo Aqui agora pela internet Se ele pode assistir A gente que não pega A TV Floripa Pegar a qualidade Nessa emissora aí Que só tem a crescer Bacana Bacana E você tá vendo Que você tá assistindo Em São José E não fosse a internet E você não estaria conseguindo Tá bom Guiguinho Um grande abraço E obrigado pela sua audiência Querido Um abraço querido Um abraço Obrigado Um abraço Então Vamos continuar Falando sobre o segredo Então Lógico que Principalmente o DVD Foi um Você pescou Foi um material Um material de motivação Fantástico Foi A gente não pode negar isso Agora É algo que Nós já falamos Há muitos anos É essa questão Da lei da atração Só que pelo nome De lei da criação Nós usamos muito Esse 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 termo Porque Quando nós vamos Estudar a mente humana Nós vamos perceber Que ela é regida Por leis Muito bem definidas Como é regida Esse universo Que nós vivemos Então A lei da criação É uma lei Que está Profundamente Gravada No nosso subconsciente Que permite Que o ser humano Seja o único Ser Capaz Pelo menos Que nós conhecemos Capaz De criar De desenvolver Com certeza Com criador É o nosso lado grego Olha só Quantas coisas maravilhosas Nós criamos Nós temos condição De transformar Criar Exatamente Apesar de que Dizem que Nada se cria Nada se perde Tudo se transforma Sim La Boazie Exatamente Mas a lei da criação O ser humano É um ser criativo Ele está sempre Criando Por que? Se nós formos Entrar no aspecto Vamos dizer assim Um pouco mais religioso As maiores religiões Do mundo Falam que nós somos Filhos de Deus Sim Se somos realmente Filhos de Deus No mínimo Deuzinhos Temos que ser Então Deus criou o céu A terra E tudo que nela existe Nós criamos A nossa realidade Essa divindade Que nós temos aqui Então é importante Entender que nós podemos Criar a nossa realidade Nós podemos Criar o nosso futuro Nós podemos realmente Fazer coisas maravilhosas Como um Deus em formação É, eu acho que nós temos Todo esse potencial realmente Só que esse prisma Que ele acabou de dizer Nós temos que ver essa É claro que se você Dorme Ou se na sua casa Já vou pegar agora Vocês vão sentir o drama Você tem muito remédio em casa? Tem? Uma farmacinha? Toda essa coisa? Então pela lei da atração Você está atraindo doença Porque se você tem remédio em casa É porque você acha Que você vai adoecer Vai precisar Se você acha Você está plasmando Doença E você vai ter Então o ideal seria Você não ter absolutamente nada Na verdade o medo atrai Por quê? Todo medo Gera uma imagem Uma imaginação muito forte Do objeto do medo Então eu tenho medo Se eu tenho medo Se eu tenho medo Por exemplo De ficar preso em elevador Pode observar Sempre que o elevador De algum edifício para Por falta de luz Aquilo lá Mas já vai te deixar Em polvorosa Você vai encontrar alguém Com medo dentro do elevador Com certeza Sempre tem aquela pessoa Que tem muito medo Daquela situação E ela está atraindo E às vezes a gente Está junto na onda Não, mas é mesmo Não vou usar Porque eu vou tropeçar Eu vou tropeçar Muitas vezes que eu fiquei Preso no elevador Foi para confortar As pessoas que estavam ali dentro Não, mas é Você tem que entender Essas pessoas Porque você também Tem seus medos Todo mundo tem alguma coisa Que quer trabalhar E isso é importante A gente perceber Como o nosso medo É irracional Daí a importância Da gente Racionalizar Da gente Em busca de informações Você tem que entender Para transmutá-lo Porque quando a gente tem Informação A gente tem poder Sim A gente tem conhecimento Conhecimento é poder Então veja Quando você sabe Que um elevador Ele não cai Porque ele tem Seis cabos de aço Ou quatro cabos de aço Segurando ele no mínimo Tem um sistema de freagem Enfim Para ele cair Tem que ser algo Realmente É mais fácil O prédio desabado Que o elevador cair É verdade Cair Mas é raríssimo Raríssimo Mas você não pode Ficar pensando Em cair Porque você vai estar Naquele dia E olha Outra coisa importante Que eu acho Que o César vai concordar Comigo As pessoas têm A péssima mania De brincar Com o medo E as fobias Dos outros Isso é muito Muito ruim E acaba reforçando Isso é muito ruim Isso aqui não é um tipo De brincadeira As pessoas que têm Fobias As pessoas que têm Medo de barata Que você já explicou Quando você veio aqui Com o teu pai Com o Pedro Pedro deve estar assistindo Hoje O pai está no Espírito Santo Está no Espírito Santo Então está Quem sabe Ele podia estar assistindo Mas está O medo de barata O medo de outros bichos De aranha Tudo tem uma razão de ser E as pessoas Não devem brincar com isso Muito pelo contrário Devem orientar Para que essas pessoas Busquem auxílio Que todos esses medos Tenham uma razão de ser Não é isso César? Com certeza E é coisa do subconsciente O medo está no subconsciente? Onde é que ele está? O medo O medo ele está A origem desse medo Está lá Sim, mas onde é que ele está? Está no nosso subconsciente o medo? Está nas nossas memórias Está no nosso subconsciente Muitas vezes Até de uma forma A gente não sabe a origem Muitas vezes Não tem consciência Da origem desse medo Porque Como nós falamos No início do programa Esse medo Ele pode ter sido instalado Há gerações Foi passado de mãe para filho Ou às vezes Na própria gestação Nós podemos carregar Os medos dos nossos pais? Podemos Podemos? Porque eles transmitem Até de uma forma subliminar Para a gente Sim Tem até aquela brincadeira Das manchinhas Tem gente Tem mulheres que se queimam Por exemplo Com cigarro Ou com ferro De passar roupa E o feto dela O filho dela Nasce com a queimadura No lugar que ela queimou No corpo É estranho isso aqui Porque a mãe geralmente Acaba gerando Uma emoção muito forte E isso com certeza A mente Ela atua Sobre o organismo humano Então Olha quem me vê Todo um processo químico Fala em nascimento Se eu sou um drogado Se eu sou uma mãe Que tem um vício De uma droga Qualquer que seja O meu filho Vai ter propensão A essa droga Ou não? Ele vai conviver Nove meses Com a circulação sanguínea Se drogando Se drogando Como eu me drogo Quando ele nascer O fato de Existe claro Depois da amamentação Que também é um condutor Da droga Da manutenção Daquilo lá É claro que durante Esse tempo que fica lá Eu crio dependência também Eu como ser Que estou sendo gerado Como é que fica Essa relação De um pai Viciado Para uma criança Você já pegou Um caso assim Não necessariamente Ele vai ser viciado Também? Porque geralmente Quando a pessoa Ela é viciada Ela sofre com o problema Ela não gostaria De estar passando Por aquilo Então as emoções E sentimentos Às vezes são até Adversos São até contrários Fazendo com que O filho Por exemplo Às vezes Se torne exatamente O oposto dos pais É muito comum Nós vemos isso Em famílias O primeiro filho É o oposto do pai E a primeira filha É o oposto da mãe Porque o que está Entrando em jogo aí? A lei da sobrevivência Do ser único Porque cada ser humano Procura ser diferente do outro Se destacar de alguma maneira Então por exemplo Por isso que Quando você tem Dois filhos homens Um vai ser a água E o outro vai ser o vinho Se um gostar Muito, muito De estudar E tiver aquilo como Uma forma de chamar atenção O outro já não vai gostar Ele vai buscar um outro espaço Para que ele possa se destacar Podendo às vezes Ir para o lado esporte Chamando atenção Pela Por essa Tipo de atividade Pela atividade Ah sim, sim E tantos outros exemplos Que a gente pode citar Tá, vamos falar um pouquinho aqui Para a gente voltar depois para o assunto A gente vai conversando E o tempo vai voando Você vai realizar aqui agora Eu participei do primeiro Foi muito bom Você vai realizar um evento O IPAP vai realizar O segundo congresso Mente Aberta Integrativo Mente Aberta Integrativo Mente Aberta Fala um pouquinho sobre isso O Paraná Pega aqui Por gentileza Bem Primeiramente Quero lembrar a todos Que nós fizemos um primeiro evento O grego participou como palestrante Nesse primeiro evento Foi o primeiro congresso Integrativamente Aberta Aconteceu no hotel Da Praia Mole Em abril Vai ser agora 6 e 7 de setembro Sim E esse ano Já estamos realizando o segundo Até em virtude Do pedido das pessoas Para que a gente fizesse esse evento De seis em seis meses Só que esse evento Ele vai Depois desse Nós vamos fazer Dar continuidade A esse evento Uma vez por ano apenas Isso aqui foi Agora É um evento Profissional Porque as pessoas Que vão aí Nós estamos com Você tem todo mundo de cabeça Ou não Um time bom Estamos aí Como já citamos O Dr. Paulo César Trevisão Bittencourt Que vai falar Sobre o abuso excessivo Abuso excessivo De medicação Nós temos a presença Do Juracy Cansado Que vai Está vindo Reflexologia E doim Ele é o papa Nisso aqui Exatamente Do doim Das massagens de doim No Brasil Ele já vendeu Mais de dois milhões Ele vai dar um workshop Inclusive Não é isso Ele vai dar um mini curso No sábado de manhã Então o congresso É um mini curso Com o Juracy Cansado No sábado de manhã E depois Mais dez palestras Sábado à tarde E domingo o dia inteiro Então ali Só palestra com gente graduada Fala sobre os seus palestrantes Quem é que virá Então Já falamos do Juracy Cansado Ari Guilherme Ferreira Que é médico otorrino Laringologista Do Rio de Janeiro Parapsicólogo Do Sistema Grisa também Vai falar sobre a estrutura Biomolecular Das programações mentais Ele vai abrir As palestras Da tarde Sábado à tarde É o linguajar Antes de você continuar O linguajar Qualquer um pode assistir Ou tem que ser É aberto ao público Todos os palestrantes Sabem dessa necessidade Sabem que preciso falar Para as pessoas Às vezes A linguagem do povo A linguagem do povo Por isso que é um congresso Mente aberto Ele é diferente É um congresso Que as pessoas Adoraram participar Exatamente por essa característica Sim Pode continuar Temos aqui O Jorge Vitório Senesi Aqui de Floripa Que é o pai O papa da PNL Aqui em Florianópolis Programação Neurolinguística E lançando o livro dele Está na hora Psicologia das Linhas do Tempo O doutor Paulo César Que já falamos O doutor Marcos de Noronha Que é etnopsiquiatra E psiquiatra social Que vai estar falando Sobre os aspectos culturais Da mente e do corpo Aí no domingo de manhã Nós iniciamos as atividades Com o Ralf Viana Que é do Rio de Janeiro O Ralf está morando aqui Em Florianópolis Já há algum tempo Ele é um dos pioneiros Trouxe os estudos de William Reich E de Alexander Lowen Também para o Brasil Qual é o tema da palestra dele? Bioenergia e prevenção de neuroses Olha só que tema interessante A palestra Influência das Nove Emoções No Comportamento Humano Essa é uma palestra com o Márcio Schultz Do Instituto Enneagrama O Marcelo Fabiano Oliva Moiano Vai estar falando sobre Psicologia Energética Uma visão psicossomática Dos conflitos humanos Nossa Senhora Parece complicado Com base na medicina tradicional chinesa Muito, muito interessante também Muito bom Aí nós vamos ter a presença Do Dr. Rui da Cruz Sampaio Que é um médico Ele é psicólogo também Ele é médico psiquiatra Lá de Curitiba, no Paraná E ele vai estar fazendo Uma palestra sobre um caso clínico Ele vai estar mostrando Pela primeira vez Em primeira mão Sobre hipnose e transtorno conversivo Um caso de transtorno conversivo Que ele resolveu Através de seis sessões de hipnose Certo? Uma pessoa que já estava Há algum tempo Com uma paralisia emocional Não andava Em seis sessões de hipnose Opa! É? Pessoa travada Vamos chamar assim? A pessoa voltou a andar Bacana E também temos A nona palestra Arte de não adoecer Com a psicóloga Vera Lima Que é do Rio de Janeiro Está morando também em Florianópolis Que é psicóloga clínica Psicóloga organizacional também Especialista em hipnose médica E membro da sociedade De hipnose médica do Rio de Janeiro Então o time é bom E finalmente Finalizando A palestra Doença não existe Uma palestra com Uma médica de Curitiba A doutora Maria Célia Borges Da Fonseca Que também é do Sistema Grisa E além de tudo É médica pediatra Lá em Curitiba Então está realmente imperdível Pelo que eu pude entender Aqui é interessante É o seguinte São todas pessoas graduadas São profissionais médicos Da área da saúde Com especialização Vamos dizer Em parapsicologia Eles têm uma mente Mais holística Podemos dizer assim Dois desses palestrantes São parapsicólogos Do Sistema Grisa O doutor Ari E a doutora Maria Célia Os outros são profissionais Médicos Psicólogos E profissionais Da área de comportamento humano É interessante Mas como eu vi No primeiro Mente Aberta Realmente os palestrantes São mente aberta Porque tem aqueles Que são E uma palestra Vai se encaixando na outra É, tem uns aí Que são É uma integração Tem eventos Que as pessoas O palestrante é radical Vamos dizer Ele tem o ponto De vista dele E não aceita Nenhuma outra opinião Nenhuma outra linha E eu acho que hoje Nós estamos num mundo Que no mínimo Nós temos que Abrir a nossa viseira Aqui Para que ao mesmo Podermos ver outras coisas E o primeiro evento Que você fez No Eco Village Foi muito legal Exato Abrir a mente De uma forma séria Sem viajar na maionese Isso Então todas as palestras Com fundamentos Bastante científicos Bastante hipóteses científicas Coisas realmente Bastante interessantes E os palestrantes Fora aqueles No evento anterior Fora aqueles Que tem que viajar Para voltar para as suas atividades Geralmente eles ficam No dia que eles estão palestrando Então você vai ter acesso Você vai poder conversar Com eles em off Que a gente chama Depois da palestra Aqui são pessoas Muito boas O time é muito bom Onde é que vai ser o evento? O evento vai acontecer No auditório da Fê Comércio Na Felipe Schmidt Federação do Comércio Na rua Felipe Schmidt 785 Logo depois Nós estamos pedindo Um pouquinho acima do Valerim Para que as pessoas Não deixem para a última hora Porque provavelmente Não vai ter vagas Como é que faz a inscrição? Vagas limitadas Aonde? Nós já estamos aí Passando mais Já passamos do número De 50 inscrições Certo? Essa semana aí No começo da semana que vem Com certeza Nós vamos estar passando aí Já atingindo entre 80% das vagas Acredito E onde que a pessoa se inscreve? O interessado se inscreve? Pode se inscrever Lá no IPAP No edifício Dias Velho Sala 1502 Na Felipe Schmidt Edifício Dias Velho 15º andar Se sair do elevador A direita Você vai ver IPAP Não tem erro Telefone 322-37355 Ou Repete o telefone Que nós estamos aí 322-37355 Eu vou deixar meu celular Também Se quiser anotar Fora do horário comercial É o 9960-1200 É bem fácil de guardar 9960-1200 1200-1200 1200-1200 Então anota aí Tá Pena que nós não estamos sem caracteres Mas tudo bem Então nós vamos O dia 6 e 7 Que dia que é? Sábado e domingo Sábado e domingo 6 e 7 de setembro Todo mundo sabe que no segundo semestre desse ano Nós não temos nenhum feriado No meio da semana Eu acho maravilhoso isso O Brasil precisa trabalhar Nós precisamos trabalhar Esse negócio de feriado Para emendar Tudo isso aqui Ótimo Mas não Falando em feriado Nós estamos esperando Um bom número de pessoas de Curitiba Porque dia 8 Segunda-feira É feriado em Curitiba Sim Curitiba apoia Curitiba veio em peso no evento anterior E tenho certeza que nesse também E como Curitiba está nos assistindo hoje E tenho certeza que vocês sabem É tão pertinho aí Venham para cá E assistam o Mente Aberta Bom César Vamos voltar para o Quero saber mais algumas coisas sobre o PAS Tá Vamos falar isso aqui As pessoas Você acha que Acho ou não É uma pergunta suspeita Claro O teu projeto é você fazer em quatro sessões Pelo menos Para eu entender direito Você consegue resolver um problema de uma pessoa em quatro sessões? Veja bem Vamos esclarecer isso Veja bem Não é resolver Sim Conforme a demanda da pessoa É lógico que não E também não estamos prometendo nenhum milagre Estou mostrando para você Que o PAS É um processo Um programa Para as pessoas poderem adquirir ferramentas importantíssimas Hoje o sistema Grisa oferece ferramentas Como por exemplo Análise da estrutura familiar Das tabelas familiares Que eu posso dizer e garantir a todos Isso economiza aí uns dois anos de terapia Tradicional Ah que é isso Porque lógico Você passa a conhecer e saber de programações que você tem No teu subconsciente Que precisam ser harmonizadas E que através da análise da estrutura familiar ali Do posicionamento que você se encontra na família A gente pode falar muita coisa interessante Importante Para a pessoa poder Então em quatro sessões Nessas quatro sessões Que você já descreveu no começo do programa Eu fico sabendo pelo menos Como me orientar no problema que eu tenho Exatamente Entendeu? Que caminhos que eu vou tomar Como eu vou fazer Ter uma consciência clara Bem definida Do que está acontecendo comigo Perfeito Agora vamos aproveitar aqui Que o tempo está se esvaindo Vamos falar um pouquinho O que você trouxe aqui? O que é isso aqui? Eu trouxe dois CDs meus São CDs de Nem sabia disso aqui? O que é isso aqui? De relaxamento Imaginação e realidade São técnicas O apresentador nem sabe das coisas do entrevistado Mas tá bom Para mim é novidade também Mas a situação e realidade é um CD que eu desenvolvi Não sabia disso Não conheço Para as pessoas poderem exercitar mentalmente O que é isso aqui? É falar disso aqui? Fundamentalmente objetivos de futuro Que legal A programação A pessoa deita, dorme e fica ouvindo Uma programação de objetivos de futuro Então você que gravou isso aqui Isso Interessante Tem também um Aí nesse CD ainda tem Uma técnica para melhorar a autoestima E um para desenvolver melhor a memória e a imaginação Isso aqui é a mesma coisa Os dois são a mesma coisa? Inclusive eu trouxe um para A gente poder oferecer para os nossos amigos 3222-1137 Quem ligar leva Esse Fala sobre esse Os anjos interiores Eu aproveitei muito a questão do arquétipo Da força psicológica dos anjos nas nossas vidas Quem é que quando criança Por exemplo Não rezou para o anjinho da guarda Então isso é um resgate dessa força Que é passada muitas vezes através do carinho dos nossos pais Do amor E da compreensão dos nossos pais Do desejo de proteção Então é um CD Também é áudio Quem acredita em anjos Também é fabuloso Porque vai contribuir para Que esses anjos interiores Ajudem principalmente na área da saúde É, mas você não Fala de novo sobre esse anjo aqui Você não está inventando um anjo para ele não São os anjos que cada um acredita Perfeitamente Entendi, perfeito Oi Já anota o nome de quem ganhou E depois vem buscar na televisão A Marilene do Centro ganhou isso aqui Marilene Marilene Você vem buscar aqui na TV Floripa O Fernando já vai te passar o endereço da TV Floripa, tá? Espero que você faça bom proveito do presente Obrigado pela audiência Um abraço Não, então eu entendi Ficou muito claro isso aqui Porque eu duvidaria realmente que você Criasse alguma dependência na pessoa, né? A gente não pode criar A realidade é da pessoa É o que ela traz dentro de si Muito bom Muito bom então isso aqui Tá E você tem outros trabalhos pra mim? Isso foi surpresa Eu estou com você todo dia Eu não estou nem sabendo disso aqui Nós temos alguns relatos de pessoas que usaram CD Que gerou resultados até milagrosos Então é a fé da pessoa Que gera o resultado Não é o CD É a fé que a pessoa tem Você falou agora tudo Eu gostei Valeu a entrevista Só por causa disso aqui Eu acho claro Depois Eu já passei por tanta coisa Nossa Eu já acreditei em tanta coisa Já disse pra vocês aqui Que hoje eu não acredito de jeito nenhum Então isso é muito importante Porque realmente a fé É que é A maior fabricante de tudo Que você quer na sua vida A lei da atração Esse negócio ali Eu mudaria tudo pra fé O que você acredita Se você acredita Que a caneta Vai te fazer Aparecer Escrever os números Da mega cena Se você acreditar Com uma fé danada Eu tenho certeza Que você vai conseguir Uma trinca Uma quadra Uma quina Quem sabe até a própria cena Porque querer é poder Aquela A fé move montanhas Ela tem um fundo Verdadeiro nisso aqui É A nossa saúde Financeira é importante Com certeza Mas com certeza Você pode estar fazendo isso Se você tiver fé Pra poder manter Um corpo saudável Equilibrado Pra poder ter uma vida Feliz Na área dos relacionamentos Humanos Relacionamentos familiares Enfim Na área de trabalho Também Em todas as áreas da vida Por isso que eu acho Importante Olha Eu já desrespeitei muito Já desrespeitei muito A fé alheia Né Porque achar que a minha Verdade era A minha era A verdade verdadeira E aquela pessoa lá Que estava na fé dela Era uma conversa fiada Então eu já cometi Muito desse erro Hoje já não Porque eu sei Que a fé De uma pessoa Mesmo não sendo a sua Ou que você saiba Que é furada Não sei o que Mas pra ela É importante Ela É tudo pra ela Aquela coisa E aquela fé Faz com que a pessoa Sobreviva Que acredite no amanhã E que lute Que tenha força pra isso Então respeite a fé Alheia É verdade É verdade É um grande fator De modificação Se a pessoa Não confiar No teu trabalho Por exemplo Se chegar no teu consultório E ele marcar Com o César Grisa Ele está falando Um monte de negócio Orientando a pessoa O paciente E o paciente Não acreditar nele Então não precisa nem ir Um homem sem fé Um homem sem nada E além de tudo Acaba sendo Com isso Depressivo Acredito Uma das formas Porque ele não tem Onde se apegar Onde segurar César Nós temos Quatro minutinhos aí Fala o que você quiser falar Sua mensagem final O seu trabalho O que você propõe O que você recomenda Para as pessoas Até a própria Até o próprio convite Reiterando o convite Para o congresso Que você vai fazer Eu gostaria Antes de tudo Também Deixar para as pessoas Quem quiser entrar em contato Pela internet Deixar o meu e-mail Que é Ocesar Arroba IPAPPI Ponto com Ponto BR Se você tiver Alguma IPAPPI Depois do IPAPPI Ponto com Ponto BR Estarei à disposição Para qualquer dúvida Questionamento César Fale também Mais sobre o evento Então Vamos repetir Do evento Vai ser 6 e 7 de setembro Segundo congresso Integrativamente aberta Auditório Da FEComércio Da Federação do Comércio Na Felipe Schmidt 780 785 785 Logo depois do Hotel Valerinho Ou não? Isso Valerinho Plaza Em frente à Assembleia de Deus Isso Depois da Padre Roma Daquela quadra ali É o negócio O telefone de novo Repete 3223 7355 Isso Ou 9960 1200 Que é o telefone dele Para saber O preço da inscrição Até quando vai Lembrando que tem desconto Até o dia 22 Do 8 Sim Na inscrição do evento E temos aí um desconto Para profissionais Da área da saúde Professores Aposentados Tem desconto Para todo mundo Telefone Para lá Que você vai saber Qual é o desconto Que você se adequa www.ipapi.com.br Também tem dados Sobre eventos Sobre essa coisa Vou pedir para o Paraná Mais uma vez Dar uma Chamada aqui Enquanto isso Eu queria aproveitar O espaço E dizer às pessoas Que estão em casa Que é muito importante No mundo de hoje No mundo de hoje Nós estamos vendo aí Tantos desajustes Tantos desequilíbrios Tantos conflitos A gente perceber Que mais importante Do que a gente ter consciência De tudo isso É a gente aprender A reprogramar O nosso subconsciente Para que a gente Não cometa mais Os mesmos erros Para que a gente Possa crescer Se aperfeiçoar E evoluir Como ser humano Lembrando que Nós temos uma mente Uma mente elástica Uma mente fabulosa Uma mente que está Sempre permitindo A entrada De novas sementes De novas ideias E nós não podemos esquecer De estar cultivando Esse terreno Cultivando a nossa mente Com coisas boas Com coisas positivas Então se você está Num momento difícil Da sua vida Evite realmente Entrar em contato Com notícias desagradáveis Evite Situações De estresse Busque situações Que façam bem a você Cuide do seu corpo Cuide da sua mente Porque você é a pessoa Mais importante Nesse mundo Você sabe Valeu César Sabe como é que vai ser O seu futuro Claro que você sabe Porque é você que vai fazer Você que vai programar Você que vai programar Ele Achei essa frase sensacional Linha recentemente E não esqueci César Muito obrigado Obrigado mais uma vez Um grande abraço a todos A gente bate um bom papo Isso é gostoso Espero ter aqui você Mais umas vezes Eu vou no Congresso Mente Aberta A gente vai se ver lá Sucesso E com certeza Nós vamos voltar Com outra atividade sua Com outra conversa nisso Porque eu acho que O campo da psicologia É muito vasto E tem muitas coisas Que a gente vai trocar ideias ainda Com certeza Tá bom? Um grande abraço para você E até sempre Um abraço TV Floripa apresentou Vida Inteligente Vida Inteligente